O depósito tinha até placa de aluga, mas lá dentro estava muito bem ocupado. A polícia encontrou quase 400 caixas de cerveja falsificadas. Através da denúncia, desdenúncia ou informação do batalhão de choque, as equipes receberam a informação que havia uma movimentação e essa movimentação geralmente era utilizada à noite. Aí, de acordo com as informações, as equipes do batalhão de choque deslocaram até esse ambiente. Quando a gente chegou aqui, foi encontrado esses cinco indivíduos e ao adentrar aqui o galpão, foi encontrado um maquinário que eles utilizavam para falsificar as bebidas e aproximadamente 200 a 300 caixas de bebidas falsificadas. Cinco homens foram presos em flagrante. Três deles já tinham passagem pela polícia. Os criminosos compravam cerveja de uma marca bem mais barata, em média R$ 2,00 a garrafa, e aí trocavam tudo. Vendiam como se fosse uma cerveja original, com preço muito mais alto. Um dos presos até mostra como é que fazia para trocar a tampa. Os criminosos usavam essa prensa aqui para poder trocar as tampinhas da cerveja. Eles pegavam a tampinha de uma cerveja mais cara e aí colocavam em uma mais barata, bem mais barata, aliás. Essas caixas aqui, todas estão com a tampa da cerveja mais cara, mas na verdade não é. Depois de colocar a tampa, o que eles faziam? Trocavam os rótulos. Aqui tem rótulos de várias marcas, todos impressos aqui. Depois eles molham, colocam na água, fica bem molhadinho aqui, e eles colocam então na garrafa da cerveja. Quem compra, compra achando que se trata na verdade de uma cerveja original, mas não é. A olho nu em relação ao cliente é muito difícil você saber se o produto é falsificado. As embalagens ficam realmente idênticas às originais, não dá para imaginar que são falsas. Esse homem conta que estava ajudando nas falsificações há 15 dias. Sabia que isso aqui era errado ou não? Sabia sim. Sabia, mas sim fez. É, porque na verdade estava precisando, sabe, doutor? Estava não, estou precisando. É um jeito fácil ganhar o dinheiro, não vou mentir para isso aí não, porque isso aqui é fácil para a gente ganhar o dinheiro, então fazer o quê? A gente tem filho pequeno para cuidar, tem família, entendeu? Pegava por quanto, vendia por quanto, você sabe? Não sei, não senhor, isso aí não é comigo. Quanto você ganhava então aqui? 150 reais por semana. E cada um deles tinha uma função. Você não fazia nada aqui? Só jogava e arrancava a bota só. Os cinco homens podem responder por falsificação e associação criminosa. A cerveja falsificada foi apreendida. A polícia agora vai investigar o caso para saber se mais pessoas participavam do esquema.